Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o David do canal Gameplay Channel Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, estamos de volta aqui com a nossa série de Sniper, cara Eu vou fazer essa série até eu zerar, até eu terminar, cara Porque eu tô gostando muito dessa série E se você também tá gostando dessa série, deixa o like aí, galera E vamos continuar Eu tinha escolhido da última vez uma menina, né, velho Só que dessa vez eu vou escolher o cara principal mesmo Porque eu vi que na cutscene não muda nada, né, então... Ok, vamos escolher o cara Cadê? A mulherzinha não, velho Vamos escolher o cara mesmo, o principal Porque pelo que eu vi, na cutscene mostra o cara Então não tem o porquê usar a menina, né, velho Se na cutscene não aparece a menina, achei que aparecia, né, mas não aparece Tá, vamos tá aqui, vocês estão vendo que eu tô melhorando minha sniperidade Não sei se assim pode se pronunciar Mas enfim, eu tô entrando aqui Dá pra pular? Não dá Então aqui a gente agacha Ok Mano, tá parecendo bem aquela cena do... Troca de Elite, tá ligado? Da favela Que ele fala Você é moleque, rapaz Você é moleque Como é que você invade aqui a favela dando tiro É bem isso O cara da própria equipe, mano Olha isso Vocês viram isso, mano? Meu amigo O cara mandou um cocôzinho de pomba e matou o próprio parceiro, mano Vídeo cacetadas na Hyper Elite, velho Que isso, meu parceiro O tanque de guerra já tá como? Tá estralante Os caras já começou como? Pesado, fortemente armado com tanque, cara Se bem que... Tem muito tanque nesse jogo Mas esse aqui é diferenciado, mano Pretão Parece um fuscão preto Bonitão Mas eu vou vir aqui, vou dar a volta Eu já me ferrei Porque tem inimigo Tem um sniper aqui Vagabundo Cadê o vagabundo? Ah, vocês estão aqui Toma Nossa, no olho, velho Agora, pelo que eu vi, é os russos, né, mano? Tá parecendo que é russo aqui os caras Toma Sai daqui, velho Só bola no... Bola no pote Só bala no pote Tem um... Ah Tem um cara aqui que tá achando que é o... O dono da cocada O dono da cocada preta Isso mesmo O cara rushou pra cá Não, não rushou Toma Tá achando que aqui é... É palhaçada, amigo? Tá achando que aqui é patifaria? Não é não, cara Olha lá os caras, velho Isso vai ser legal Nossa, essa vai ser bonita, velho Confira comigo no replay de ondulância Oi, ele Essa foi bonita, velho Double... Double bala É, vou morrer aqui desse jeito, né Mano O sniper dele tá tremendo, velho Toma Olha o tanque chegando aqui O tanque tá vindo pra cá Foge 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 que o tanque aqui tá chegando o quê? Pesado, mano O tanque de guerra aqui, maluco Vai, maluco Não anda não, imbecil O cara fica andando, velho Olha isso Ué, derrubaram ele? Olha o tanque Olha lá, o cara fica agachando Tem mais cara atrás de mim, mano De novo Olha lá, mano Mais cara Eu não sei se eu vou pra trás Se eu vou pra frente O que eu faço? Olha o cara olhando Toma Não é assim, meu parceiro Bobiou Dançou Cadê o cara? Olha lá, o cara agachando Tá fazendo um passinho do romano, mano Olha lá Olha lá O cara só dança, meu parceiro Tem cara... Ai, é o tanque, velho Tem que tomar um cuidado com a merda do tanque de guerra, mano Eu tô mais preocupado com o tanque de guerra Do que com aquele cara lá que fica agachando Igual uma perereca retorcida, velho Olha lá O cara só agacha, mano O cara não levanta, velho Levanta, idiota Nossa, mano Ser sniper é ruim demais, mano Tem que ficar esperando os caras levantarem Olha lá o tanque de guerra de novo Ai, não dá pra pular, velho Olha isso Gruda na parede, não, animal Nossa, esse tanque de guerra tem que eliminar ele primeiro, velho Olha lá Tem mais cara aqui também Ah, é pra lá Filho de chocadeira, mano Não, não, não Ele gruda na parede, mano Não, não gruda na parede, cara Tá vendo que tá difícil a situação aqui, mano Você ainda fica grudando Mano, o tanque é muito rápido, velho Não tem nem como Vou entrar até nessa casa aqui pra ver se eu Consigo respirar um pouco, mano Tem inimigo aqui, pelo jeito Não é aqui Entrou, né Ah, não Um tanque Um tanque Meu amigo Esse tanque de guerra É uma bosta, velho Tá difícil, velho Olha isso Peraí, galera Eu tô meio sério aqui, mano Ah, não, velho Por que que você invadiu a minha casa, mano? Sai da minha propriedade, velho Olha essa mira aqui bugando Tem um cara ali, ó Agachando igual uma perereca Será que eu consigo ver ele aqui? Não tá mais aí, né Não tá Enfim, vou ter que esperar de novo A merda do tanque de guerra Se puder mirar assim, mano Não precisar mirar assim Porque eu acho que só pode mirar assim no tanque Errei demais, né Aí complica, né, meu parceiro Ah, tem um bujão de gás aqui Será que explode? Explode, mas Ai, é muito difícil, mano Ainda mais quando o tanque fica mexendo, velho Caraca O bagulho é difícil, mano Mano, para de mexer, velho Tem cara aqui, mano Que eu tô ouvindo o barulho de tiro Deve ser o tanque de guerra, né Mano, que bagulho difícil, velho Tá mandando eu ir pra lá, ó Ficar ali no círculo, tá ligado? Aqui no círculo eu acho que fica mais fácil Isso aqui De acertar ele Ficar aqui no meio, ó Realmente, deve ser mais fácil Só que até eu puxar a merda da mira, mano E tem esse retardado aqui Que fica agachando, ó Olha isso Vai, retardado Mano, o cara só no passinho do romano, velho Ai, tomar banho, mano Sai pra lá Vocês viram o quanto eu demorei, né, galera Que realmente Saco Precisa ter, mano Agora eu tenho que esperar o tanque de guerra aqui, né Será que ele vai passar aqui? Ué Não vai dizer que ele parou E passar Ah, tá Ai, meu Deus do céu Ah, essa mira do caramba Nossa, não acertei, né, jogo Ai Vou ruxar, vou dar uma de doidão, mano Se desce, hein, mano Andando assim Mano, como é que os caras fazem uma bolinha desse tamanhozinho pra acertar, mano? Meu amigo, só tá faltando isso pra mim terminar essa coisa aqui, né Tá muito difícil, mano Vocês não tem noção Mano, o bagulho mexe muito, velho Dava pra ter atirado, eu acho Meu Deus, quase Ah Tomei um susto Assustei, mano Ah, mano Essa fumaça, velho A fumaça tá me atrapalhando Quando ele me acerta Ah, mano Sério Sério Isso, velho Tô ficando irritado já, mano Eu acho que assim Normal não explode, não Não vai, velho Olha lá Agora ele não vai, né Olha lá Não vai Não vai Ah, velho Sério, mano Olha isso É muito rápido, velho O jogo nem pra dar um desconto Nem pra deixar a merda parada, velho Num lugar A merda não para, velho Não para Mano, tem uma... Ai, já estourou E se eu pegar isso aqui, mano Eu já tô ficando irritado com essa merda Eu vou pegar essa metralhadora aqui, mano Só o que me resta é essa metralhadora aqui, velho Na moral Não pega Maluco Tô fuzilando Mano, eu tô fuzilando e não vai, mano Eu quero sair daí, velho Vai dar bosta Ô, fuzilei O bagulho tá saindo fumaça e não explode A fumaceira agora ficou... Tá bugado lá, ó Tá vendo? Caramba, mano Deixa eu... Quebrar isso aqui Mano, não faz sentido Pra mim não faz sentido, velho Ó Isso aqui explode? Aqui é a tampa, velho Explode Mas não era pra fazer isso Aqui não... Mano, não adianta É o tanque que tem que derrubar O jogo do cara, né? Ah, mano É muito difícil Na moral Será que eu vou ficar quanto tempo aqui, velho? Assim Coração fica batendo Igual uma... Olha, eu fui quase Eu demoro muito pra puxar A sniper, mano Se o cara puxasse a sniper mais rápido, mano É não Ele demora um mês pra... Pra puxar E se eu ir assim, mano? Assim é mais difícil de acertar Mas será que conta? Acho que não conta Eu metralhei O negócio, né? Não acertou um tiro na bola, velho Na bolinha E tem que acertar Aê, mano Nossa, velho Foi difícil, é assim? Meu amigo Chegou a dar até Um bagulho estranho, velho Agora eu vou morrer aqui Não, não Eu tinha que ter jogado uma granada Ah, por isso que tem um veículo ali Eu explodi Fui burro Se eu tivesse... Que nem, ó Quer ver? Olha lá Explodi já era, mano Não dá mais respaldo Do carro Meu amigo Olha isso Você podia ir pra metralha, né? Metralhadora Não ia reclamar, não Olha o cara achando que eu sou bonecão Ué? Oxi Que isso? Que isso? O cara me travou, mano Vocês viram isso? Ah, não, mano É muita mentirada, velho Pra uma pessoa só Mano Meu amigo Morre Tem que esperar a gente ir agora Vai embora Vai, vai, vai Oxi E essa câmera bugada? Nossa, velho 39 tiros pra matar um cara Meu amigo Ah, é pra lá Aí, objetivo completo Finalmente Nossa senhora, velho Vou te contar Pensa numa fase chata Chata Chega a dar Ânsia de vômito, mano Jogar essa fase Nossa senhora Aí, boa Bom que foi dois por um, né? Ficou bonitão Meu amigo Do céu Meu amigo Do céu Mano Nossa, velho 50 nego Aqui, velho Ah, não, velho Para, velho Deixa ele em paz, mano Olha isso Ruxando muito cara Pra cima, mano Olha isso Muito cara Ruxando, mano Vai, carrega logo Porque se vim cara, né? Não, tá, pensei que ia levantar, velho Ah, vai tomar banho, velho Vai tomar banho, vai Ah, mano Nem ferrando, né? Eu tô carregando, imbecil Ah, não O que que eu fiz, mano? Já era Quase que eu me matei aqui, velho Ah, vai tomar banho, velho Nem ferrando Acho que eu Tô fazendo burrice, né, mano? Pelo amor de Deus, mano Budo de arma, velho Aí, metralhadora Pelo amor de Deus Aqui é metralhadora Não é Arminha de De sniper, né? Será que é o chefão esse cara, velho? Eu acho que era, mano Aê Finalmente Meu amigo Nossa, velho Nossa, tem uma fórmula de Ali de física no barulho De física ou é química Sei lá Nossa, o velhão Que veio feio do caramba Estão construindo um foguete, velho Olha lá, é russo mesmo Nossa, velho Finalmente, velho Nossa É, finalmente o caramba Tem mais fase aí, né? Você achou que era só isso? Eu sempre acho que é só Só isso a fase, tá ligado? Mas não é Olha o sniper ali Vai ficar igual uma pipoca Vai estourar igual pipoca Caraca, velho Vai ter metralhadora aqui Vai brincar comigo agora? Eu te estraçado na bala, rapaz Não vem brincar comigo, não Não vai dizer que tem um sniper Ali, né? Vou ter que trocar de arma, mano Tem um idiota ali, ó Campeira Tchau Agora Ai Outro sniper, será, mano? Deve ser Não, não é Tem um cara aqui também, né? Olha isso Virou papel Tem mais, cara? Tem um ali, ó Ai, meu amigo Você vai morrer bonito Eu não tô enxergando você, mas Agora eu vi Mano, meu carinha tá errando muito, velho É o coração dele, velho Meu Deus, velho Ah, não Você tá me zoando Que o coração do meu personagem aqui tá batendo a 3 mil por hora Como é assim, mano? Aí Finalmente, né? Nossa, mano Às vezes é ruim de enxergar os caras Olhar pros lados, né? Vai que... Ah, tem um cara ali, meu irmão Meu irmão Ali em cima Ali em cima Esse pau Eu pensei que eu não enxerguei ele, mas Eu vi, ó Toma No cucurucho Tem que olhar pros lados, né? Porque vai aqui Tem uns caras aqui Tinha cara pra lá Mas eu vou uchar Que se dane a feijoada, mano É, não dá pra subir, né? Dá pra subir aqui? Não dá O que que aconteceu? Buguei Ai, caramba Que susto É, mano Deu a volta, né? Se ferrar, mano Tem um sniper ali em cima Quero ver se não tem Cadê o cara, velho? Os caras ainda tem a coragem de rushar pra cima de mim Falei que tinha um cara aqui? É, pra lá Cheguei aqui Cadê o cara, velho? Tô tomando ele de costas Cadê? Tô tomando de costas Da onde, mano? Da onde eu tô tomando? Mano, eu não sei Da onde eu tava tomando Sinceramente Agora tem que derrubar os caras Ficar parado ali E derrubar os caras, mano Porque os caras tá aqui, ó Ah, já acende O cara tá Ali, ó Vi o brilho dele Toma Ok Tem mais cara agora Agora, aonde? Sabe-se lá Deus aonde, né? Aqui? Aqui, ó Mas cadê que eu não tô enxergando? Aqui, ó Caramba, mano Olha isso Nossa, velho Pescoço E agora, jogo? Agora, deixa eu ver aqui Ah, lá ele na frente Beleza, agora é só eu fugir Pelo que eu tô vendo Mas não vai ser fácil, né? Vai ter inimigo aqui Recheado de inimigo, mano Pelo menos o tanque de guerra Não vai encher o nosso saco Tem um cara ali Ó, o sniper ali Que eu tô vendo Quero acertar a cabeça dele É, foi na mão Tá bom Na mão, tá bom Finalmente Era o último Acredito eu, velho Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham Curtido a série Aí, igual estou curtindo Trazer, galera Eu gosto muito Eu tô gostando muito De trazer essa série Então Pra vocês me ajudarem, galera Deixa o like aí Se você for novo no canal Se inscreva E ativa o sininho Porque, lembrando Vídeo todo dia, galera E também deixa o comentário Falando qual parte Você achou mais engraçada Qual parte você achou Mais da hora do vídeo Que isso ajuda muito Então é isso Eu vou indo nessa Valeu, falou Aquele abraço E... Tchau 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 Obrigado.